Se você ainda não aprendeu a admirar a beleza dessas folhas do lírio da paz, é melhor você rever os seus conceitos sobre plantas. Eu sou o Randall, sou jardineiro e paisagista e tô aqui para tentar te ajudar a responder a pergunta que não quer calar quando o assunto é uma das plantas mais cultivadas dentro das casas aqui no Brasil. Por que o meu lírio da paz não floresce faz tempo? Bandeira branca, espatifilo, o nome correto é espatifilum, mas a gente fala mesmo é lírio da paz, é uma planta que simboliza a harmonia, como o próprio nome diz, simboliza a paz, o equilíbrio e como eu falei ela é muito cultivada dentro de casa, porque é uma das poucas plantas que dá flor nesse ambiente, mas espera aí, não vamos confundir ambiente interno com sombra total, aquele breu escuridão. O lírio da paz, eu tô até, tô muito encantado com essa daqui, que tem essas folhas rajadas de branco que não é tão fácil de encontrar, e como você pode ver, o nosso também tá sem flor. E caso você já tenha me acompanhado numa segundinha só linda, que é a nossa live lá na minha casa, você vê o quanto eu falo do meu lírio rajado também de flores variegadas, que tá um tempo sem flor e que eu admiro demais. Então não estranhe se eu ficar um tempo sem dar flor, porque a gente compra nessa planta, vem ali normalmente com muitas flores, vai perdendo a floração e às vezes demora um tempo para nos presentear de novo com flores. Então, o que pode acontecer numa situação como essas? Como eu falei, não confundir sombra com breu. Então, o lírio é originário de florestas tropicais. Que ambiente que ele gosta? Sombra, ambiente quente e úmido. Então, se você mora num lugar que é frio, ou que tá fazendo frio nesse momento, ou que tá em uma temperatura abaixo de 15 graus, vai ser bem mais difícil do lírio florescer novamente, por conta dessa origem da planta. O que você pode fazer? Achar o lugar mais bem iluminado da sua casa, mas que não bata sol direto. Então, tem que achar o equilíbrio entre aquele local que não é uma sombra completa e que não recebe incidência de sol nas folhas dele. Tudo bem, um pouquinho de sol da manhã e alguns minutinhos do sol bem fraquinho da manhã ou da tarde, não vai prejudicar o seu lírio, mas não é planta para sol. Então, achar o equilíbrio dessas características que lembrem o local original da planta, que são as florestas tropicais. Sinal de que tá num lugar que a planta não tá curtindo. Vai começar a amarelar as folhas, queimar a pontinha. Quando você procurar esse ambiente melhor para ele, aproveita e já faça a limpeza cortando a folha o mais próximo do substrato possível, mais próximo do solo. Tá? Não vai cortar aqui pela metade e deixar aqueles tocos, aqueles cabinhos, porque dali não brota a folha nova e a folha amarelada não se recupera, ela não fica verde de novo. Começou a amarelar, ela só vai piorar, dali só vai aumentar. Então, elimine e melhore as condições da sua planta. Apesar de florescer quase o ano inteiro e algumas vezes durante o ano inteiro, o forte da floração do lírio é primavera e verão. E o que também ajuda demais, depois que a gente compra ou ganha aquela flor, né? Aquela planta cheia de flores, é a reposição de nutrientes. Então, o substrato do lírio, pode ver que ele é bem, bem escurinho. Bem fácil da água escorrer, ou seja, ele é bem drenável, né? E muito rico em matéria orgânica. Como que você vai repor esses nutrientes que a planta vai perdendo? Tem algumas formas. Tem gente que tem o hábito de adubar todo mês, então coloca um pouquinho, por exemplo, de um NPK 10-10-10, que é o mais fácil de encontrar, acho até em supermercado hoje em dia. Ele tem 10 de nitrogênio, 10 de fósforo e 10 de potássio. Tem outros balanceamentos e vários outros adubos para floração. Então, se você faz adubação todo mês, poucas pessoas fazem isso. É um pouquinho por mês. Se você quase nunca faz, mas está precisando, para o lírio o suficiente é uma boa adubação equilibrada uma vez por ano, com esse fertilizante comprado e a cada seis meses você repor nutrientes no vaso ou no canteiro com o quê? O que é orgânico para o lírio e para outras plantas? Humus de minhoca, esterco de gado ou de galinha bem curtido, churume, que é aquele líquido que sai da composteira, das minhocas, né? Você dilui na água e também é um componente, um nutriente orgânico que você consegue repor. Além daquelas receitinhas que todo mundo tem aí na manga, uma receitinha de adubo orgânico com boa de café, casca de banana, casca de ovo. Então, não precisa exagerar porque o lírio é sim uma planta bem rústica. Depois que enraizou e que pegou bem, não requer muito mimo ali em cima dele, muito mimimi. Detalhe, detalhe importante, o excesso de adubo também prejudica a floração do lírio. Se você é daqueles que falava, pô, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho, já colocou um montão, isso pode ser um dos fatores que está ajudando o seu lírio a não te dar flores, ou seja, está prejudicando a floração da planta. Então, o excesso de adubo é muito prejudicial para essa planta. Além de carregar nessa imagem de paz e harmonia, esse símbolo bacana, o lírio da paz é uma das plantas bem recomendadas para ajudar a melhorar a qualidade do ar interno e para as pessoas mais místicas, ele também tem aí um poder muito forte de neutralizar energia negativa. E aí eu vou deixar para cada um aproveitar o que achar melhor dessa linda planta. A gente vê muito, muito, muito em ambiente interno e recomenda para o ambiente interno, mas também você pode cultivar fora de casa, no seu canteiro, a sombra de outras árvores, na marquise daquele prédio que faz sombra. Então, não fica preso só dentro de casa, pode ser cultivado também fora de casa. Rega. Não tem uma regra definida como a maioria das plantas, não tem. Tem sim uma dica básica. A gente já falou que ele gosta de umidade, então, o meu, da minha casa, da Segundinha Solinda, eu rego quase todo dia, porque ele está num vaso pequeno de cerâmica. Eu rego ali, a cerâmica absorve água, então, precisa de água quase todo dia. Eu já percebi que o meu gosta disso. O habitual, o normal, duas a três vezes por semana. O mais recomendado, dedômetro, coloca o dedo. Se ele sair um pouquinho úmido, pulo aquela rega. Se saiu seco, eu rego. Porém, porém, evite encharcamento, porque isso pode apodrecer a raiz da planta e você acabar perdendo. Como que você percebe? O que é encharcamento? É quando eu coloco a água e, em vez dela descer e esfumir, ela fica parada. Aí eu coloco mais. Aí eu percebo que a drenagem está ruim e isso vai fazer com que a raiz fique muito úmida e pode, sim, chegar a apodrecer e matar o seu lírio da paz. Cuidado! Além disso, você pode aproveitar para borrifar ou pulverizar água nas folhas. Uma vez por semana, duas vezes. Porém, quando começar a surgir o botãozinho com a flor ou já tiver com a flor, você não vai molhar essas flores, tá? Pulverizar o lírio é somente as folhas. Ficou em dúvida? Rega o substrato e pesquisa melhor a questão de pulverizar. Se a planta estiver empoeirada e suja, vale pegar um algodão ou papel toalha. Com cuidado para não machucar a folha, ela tem esses nervos aqui. Eu não vou chegar e passar o algodão ou papel toalha de qualquer forma e, principalmente, brusca. Não! Eu vou fazer isso de leve e vou observar que vai sair sujo. Sujo é o excesso de pó que está acumulado nas folhas, que prejudica a respiração e a fotossíntese das plantas. Agora, a dica de vó. Sobrou aquele restinho ali de café já coado e sem açúcar, você pode misturar com um pouquinho de água, molha esse mesmo algodão ou papel toalha e faz a limpeza das folhas. Você vai ver o brilho que dá nas folhas do lírio e de outras plantas também. Bem, para finalizar, uma dica de plantio. Eu tenho aqui uma belíssima bacia de cerâmica esmaltada. Olha só como fica perfeita para o nosso lírio, porque vai sobrar espaço aqui do lado para a planta soltar mais folhas e, quem sabe, até outras mudinhas. Então, quando você for plantar, deixa esse espaço livre em volta para a planta e aí ter liberdade e espaço para crescer lindamente. Se você gostou dessas dicas, aproveite para compartilhar esse vídeo sem moderação nas suas redes sociais. Deixa um joinha aqui. Você pode... O que você não se inscreveu ainda no nosso canal, dá uma força para a gente aí. Se inscreve aqui que a gente quer chegar rapidinho em meio milhão de inscritos. E a gente vai conseguir com a sua ajuda. Também você pode nos acompanhar, saber um pouco mais do nosso dia a dia através do Instagram. Vila Nina TV. E tem stories o dia inteiro, tem informação, dica de cultivo. Ou seja, tem muito conteúdo para você. E fica o meu. Muito obrigado. E até a próxima.